E o esforço e o excelente rendimento de quatro alunos do Instituto Federal de Alagoas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vai levá-los longe. Eles vão participar de um curso de imersão em Santa Catarina. A rua é de barro, a casa humilde, mas a humildade de um bairro e de seus moradores nunca foram motivos para prejudicar o raciocínio de quem se dedica a um objetivo. O Marcos Paulo, 19 anos, gosta dos cálculos matemáticos desde o ensino fundamental. Onde eu vi oportunidades, tanto a monitoria lá no IFAO quanto as Olimpíadas e ver todos os meus amigos ganhando medalha, foi antes de um interesse. Ele estuda no Instituto Federal de Alagoas, em Maceió, e coleciona 14 medalhas. Premiado em robótica, física, Olimpíada de Foguetes e raciocínio lógico, ele tem na matemática a fonte para um futuro promissor. Pretendo fazer matemática, fiz o Enem agora, vou cursar matemática na UFAO, se Deus quiser. E pretendo continuar a seguir na área, pretendo fazer mestrado e doutorado. E se tudo der certo, fazer no IFAO, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, lá no Rio de Janeiro. Tão dedicados quanto o Marcos, são outros 200 estudantes de todo o país. Assim como o Dairle Kelvies, que também vai participar do encontro de imersão de uma semana, em Florianópolis, Santa Catarina. Um grande resultado, você ganhar uma medalha nacional e abrir os caminhos para outras oportunidades, que você, vida acadêmica, de empregos, outras oportunidades, é muito gratificante. Dairle tem 18 anos, também estuda no UFAO e se apaixonou por matemática. Ele, inspirado na irmã, que já faz doutorado em Roma. Minha irmã, de toda a nossa família, de um viés mais humilde, ela conseguiu fazer um bom ensino médio, uma graduação, já viajou o mundo inteiro, fala algumas línguas e está aí no doutorado, terminando, e claro, é uma inspiração. E ela dá um acompanhamento para mim, muito gratificante ter ela ao meu lado. Os craques que vão participar do treinamento em Santa Catarina foram todos premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. De Alagoas, são quatro. Dois do interior do estado e dois de Maceió. A professora Cristina França ressalta o esforço e o talento dos estudantes. Eles acabam pegando o gosto, despertando o interesse. E quando eles se veem reconhecidos pela escola, pelo grupo, pela sociedade, eles se motivam mais ainda. Aqui em Alagoas, a gente tem vários casos de alunos que são muito reconhecidos e cada vez mais estão lutando para conseguir mais medalhas e participações. Cristina ensina matemática na Barra de São Miguel e participa dos aulões de final de semana voltados para a Olimpíada de Matemática. Ela vai acompanhar a equipe de estudantes que vai a Florianópolis. Esses meninos são os melhores que a gente treina aqui em Alagoas. Eles foram selecionados. Então é muito orgulho para todas as escolas, para todos os professores que participam desse propósito que é melhorar o ensino da matemática em Alagoas e no Brasil. Além da viagem, o que o encontro oferece, maratonas relacionadas ao BMEP, questões, várias palestras, minicursos e também o contato com outras pessoas que tenham o mesmo interesse que você ou que estão a um nível mais alto, que vão lhe ajudar. Esse contato é muito bom com outras pessoas que querem o mesmo que você.